Música Olá pessoal, esse final de ano promete hein O Grand Resort Serra Negra apresenta pra você É o vinho e banda Remember The King Com os grandes clássicos de Elvis Presley Mas atenção, somente para hóspedes Olha as informações aí, fecha o seu pacote E não perca esse grande show, venha viajar comigo Aos grandes clássicos como Bruce Fletcher Tom B.Crew, Suspicious Minds Tudo fiel ao estilo Elvis Presley Então espero você, a nota tá aí 30 do 12, Grand Resort Serra Negra É o vinho e banda Remember The King Porque aqui Elvis não morreu Música 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 Legenda por Sônia Ruberti